Estou aqui hoje para mostrar o preparo caseiro e artesanal do colorau. O colorau ou também urucum, ele é uma planta bem brasileira, né? Usada como corante natural e tempero na nossa alimentação. Seu nome científico é bicha orelana. Além disso, ele também tem as propriedades medicinais, que ajudam na proteção da pele, são anti-inflamatórias, expectorantes, digestivas e antibióticas. Então, primeiro temos que fazer a colheita dos cachinhos do urucum, que são esses cachinhos aqui. Eles precisam estar maduros, com uma cor assim avermelhada, uma cor já marrom. Isso aqui são as cápsulas dos cachinhos e quando essas cápsulas começam a abrir as boquinhas, é sinal que está no ponto. Aí a gente pode fazer a colheita. E são essas sementinhas, né? Que são retiradas e vamos usar para fazer o nosso colorau. Então, iniciando o processo, eu coloco umas 200 gramas de sementes, que então já foram tiradas das cápsulas e também coloco em torno de 500 gramas de farinha de milho e vou colocando aos poucos e vou começar a fazer esse atrito, ó, das sementes com a farinha de milho. Então, o método é esfregar, né? Esfregar bastante para liberar esse pigmento vermelho da semente. Então, esse é o processo. A gente vai fazendo até a farinha ficar bem vermelha. Aí nós temos o quê? Nós temos o pó do urucum, o pó do colorau, que é usado como tempero e como alimento também, né? Olha como já está ficando, bem vermelhinho, né? Então, até é importante usar luvas, né? Porque realmente mancha, né? Porque é um corante. Então, vamos ter esses cuidados ao processar o colorau, né? Daqui a pouco nós já estamos com ele no ponto. Agora, vamos colocar o restante da farinha e continuar o processo. Observar aqui as sementinhas, né? Elas estão ficando pretas. Isso quer dizer que quase liberaram toda a substância, né? Então, mais um pouquinho e já estará pronto o nosso colorau, o nosso urucum. Olha só, pessoal. Está pronta a nossa receita. Ele não fica tão vermelho quanto aquele que a gente compra no mercado. Mas isso é normal, porque esse aqui é um corante natural, né? Aquele que a gente compra, com certeza, tem um acréscimo de corante artificial. Então, para finalizar o processo do nosso pó de colorau, vamos peneirar, né? Para separar as sementinhas da farinha, do pó, né? Então, é esse o processo. É importante fazer esse processo duas vezes, pois podem ficar mais impurezas ainda, né? Então, vamos repetir esse processo. E aqui, ó, estão as sementinhas. Vamos colocar para cá. Que elas, inclusive, poderão serem próximas plantas de urucum. É um processo lento, artesanal, caseiro, né? Mas é importante a gente usar as coisas naturais que são cultivadas nas propriedades. Depois de tudo feito, está aqui pronto o nosso colorau. E é importante armazenar ele em vidros esterilizados. E está pronto para o nosso consumo. Espero que tenha gostado. E até a próxima!